Se liga no que aconteceu na partida entre Londrina e Tom Benz que aconteceu lá no Estádio do Café. Simplesmente desceu uma neblina que deixou dessa forma aqui o confronto. Só que detalhe, o jogo tá acontecendo mesmo assim, tá? Na transmissão do Sport TV, olha só como é que ficou a situação. Não dá pra ver absolutamente nada. A parada foi tão grotesta que o jogo continuou nessas condições. E aí o Sport TV, inclusive, ele teve que colocar na câmera do campo pra ser transmitido. O narrador sofreu demais pra conseguir narrar o que tava acontecendo com essa câmera daqui. O que eu acho muito engraçado é o seguinte. Partida sim, pode acontecer. A CBF permite. Nesse gramado aqui bizarro do Alfredo Giacone, também pra CBF, tá tudo bem. O jogo pode continuar. Mas agora, se um torcedor acender um sinalizador que não faz mal pra ninguém na arquibancada, aí não. Aí o jogo tem que parar. Dependendo do estádio, se você balançar uma bandeira, esticar uma faixa e tudo mais, levantar um cartaz, não. Aí o jogo para. Aí não tem condições de ter jogo. Mas assim, pra CBF, tá de boa. O torcedor que pagou o ingresso no estádio do café tá vendo tudo. Ele tá muito feliz com as condições de jogo. É completamente uma vergonha.